Vai sentar, 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 vai sentar Telefone novo no suporte, montado de lacoche Só traçando as calica no baile da Zona Norte Só traçando as calica no baile da Zona Norte Esse é o mesmo amigo, é o cara sem limite Esse é o mesmo amigo, é o cara sem limite Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa Toma a folucada na tua checa concentrada Toma, toma gostosa, toma gostosa, toma gostosa Com o seu carro virou aí, e tu vai gemendo a vibe iPhone novo no suporte, montado de lacoche Só traçando as calica no baile da Zona Norte Só traçando as calica no baile da Zona Norte Só traçando as calica no baile da Zona Norte Só traçando as calica no baile da Zona Norte Só traçando as calica no baile da Zona Norte Esse é o mesmo amigo, é o cara sem limite É o cara sem limite